Que ótimo, né, cara? Entrevista do Duílio. Muito bonitinho, não é? Foi fofo. Ele é fofo, educado, visionário. Não, eu não quero ser conhecido como o cara que ganhou muitos títulos, o que pra mim é um absurdo ouvir. Pra mim isso não faz o menor sentido. Só que eu entendi ele querer dar essa frase de efeito. Ele quer ser o bandeira, é, exato. Ah, mas eu quero ser conhecido como o cara que pagou as contas. Bom, até agora... Até agora... Qual conta? É, pois é, de novo, pô. Eu não me pago conta todo mês e não tô sendo conhecido. Eu não tô sendo reconhecido. Meu, Caio, mas eu vou fazer aquela pergunta. Posso fazer a pergunta? Tá pagando mesmo, Caio? Tô pagando, meu Deus. Tá difícil, mas eu tô pagando, meu Deus. Bom, então, enfim, só pra resumir, porque vocês precisam falar também. Não, fica bom. O do nosso querido Duílio, o mesmo, sabe quem que é o Duílio? É o cara que consultou Neymar. Sabe quem que é o Duílio? É o cara que tentou... Cavani. Cavani. Cristiano Ronaldo. Esse é o cara que tá falando que quer... Eu quero falar que quer equilibrar as contas. Que quer equilibrar... Sabe o negócio muito bom que eu ouvi, Dion, que era ele falando assim? Não, mas antes de eu entrar aqui, a dúvida era se ele vai cair, se não vai cair. Agora a dúvida é se ele vai brigar pelo título ou não. Mas o que eu vejo ele respondendo é assim. Pô, antes dele entrar, ele era responsável pelo futebol. Sim. Então se vai cair ou não vai cair, também era culpa dele. Exato. Esse é o nosso querido Duílio. Esse é o cara que quer ser conhecido por... E o Robert Andrade era o presidente, que agora só trocou. Pois é. Esse cara é o cara que quer ser conhecido por amenizar as contas do Corinthians. É o cara que quer trazer o Cristiano Ronaldo. É, pois é. É o cara que consulta o Cavani. Porque na cabeça dele ele vai dar uma puta volta, o Cristiano vai vir e vai dar tudo certo, igual o Ronaldo deu e puta... É o cara que fechou com a Tauça. É o cara que fechou com a Tauça. Então assim, ouvir do Duílio que ele quer ser um cara conhecido por sanar as contas, desculpe-se, você é o torcedor que cai ainda nessa, eu sinto muito por você. Eu queria, eu falo isso direto no décimo, eu queria voltar a ser esse torcedor inocente do Corinthians não é brincadeira. O Corinthians é brincadeira pra caralho. Eu queria voltar a ser esse corinthiano aí que fica fazendo essas frases de efeito que o Andrés criou, que é, eu não vivo de títulos, eu vivo do Corinthians. Eu quero viver de títulos. Eu não vivo de Corinthians, eu vivo da minha família, do meu filho. Eu torço pelo Corinthians e quero muito que o Corinthians dê certo. Agora, eu não vivo de porra de Corinthians não, meu irmão. Eu quero ver o Corinthians ganhando título e grande brigando. Então esse discursinho pra mim não rola. Eu queria ser esse corinthiano inocente, que muitas vezes eu vejo por aí. Só que o que eu vejo é um time destroçado, é um time sem comando, com uma diretoria, com todo respeito, fraca. Jim Carrey. E aí a gente pega o Duílio, fez algumas coisinhas legais, trouxe uns nomes bons, né? Agora, fica quieto, velho. Na verdade, eu acho que talvez a coisa mais importante que o Duílio fez nessa gestão aí foi conseguir começar a recuperar a renda do estádio. Antes ela era 100% da caixa pra pagar dívidas, conseguiram mexer. Isso eu acho que é muito importante pra essa questão. E tem uma coisa muito importante, que o Duílio é da famosa escola do nosso amigo, Andrezão. Isso conta bastante. Então é foda. Aí sai o Andrez falando que é normal o cara roubar um relógio. Não, normal não. É, tem o direito de roubar um relógio. Você viu isso aí? Na verdade, ele não tem o direito, né? Senão não era roubo. Cara, o Andrez Sanches... Se ele tivesse direito, não era roubo. Olha só, pra vocês entenderem a escola do Duílio qual é. Por que a galera está pegando o pé dele? O professor do Duílio, o grande pai do Corinthians, o dono do Corinthians é o Andrez Sanches. Sempre foi, sempre vai ser, ok? O cara me dá uma entrevista falando Ah, no Brasil, no Brasil, o cara, velho, que vai te roubar o relógio, ele tem o direito. Porque o país é um país pobre. Então ele tem o direito de te roubar o relógio. Ó, mas não pode te dar uma facada. Mas relar o seu relógio... Literalmente isso ele fala. Não é brincadeira. Não tô inventando. Foi o que o Pabllo Mari escolheu, né? Ele não escolheu ficar no Brasil pra ser roubado, mas foi pra Itália. Não, 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 puta. Não, não, puta. Não, puta. Não, puta.